Fala pessoal beleza? Acabamos de passar aqui pelo último capítulo que foi um capítulo um pouquinho enjoado. Assim é um capítulo legal se não fosse aquelas partes da daqueles bichos voadores. São muito chatos cara, são muito chatos. Então aqui é o seguinte, a gente subiu por aqui, aqui tem uns barris e aqui tem um vendedor. Bem, eu falei no último vídeo que a gente iria liberar um negócio legal para o rifle, que é exatamente isso aqui, o especial dele, o exclusivo, que custa 80 mil reais aqui, que é barato, acho que o exclusivo mais barato que tem é o dele, do rifle. Eu acho que o da Red 9 também é o mesmo preço, não tenho certeza. Então, e ele é a primeira arma que você libera o exclusivo, acho que é ele e a Red Gun, que é aquela que a gente começa com ela, só que não gosto de usar ela né. Acho que a libera aqui também, ela e o rifle são os primeiros que a gente ganha no exclusivo. E aqui, no exclusivo dele vai para 30.0 de dano cara, o que é algo ridiculamente grande, é muito forte isso. É, vamos ver aqui, a gente passa. Tempo de chegamento? Não, agora não. Vou gastar com isso agora não. O que você está comprando? O que você está vendendo? Aqui, a coroa valendo... Aqui, cadê? Ganhei bastante óleo. A coroa valendo 48 mil, como eu disse. A coroa da família Salazar. Para comprar, não tem nada mais interessante. Aqui, vou salvar. Esse capítulo é um capítulozinho legal, cara. É legal. É um pouquinho jovem em alguma partezinha ou outra, mas em tudo é legal. ... ... ... ... Ali na frente tem um monte de ganado Vamos ver o que eu vou fazer, vou usar o rifle, vou ver se eu mato pelo menos 3 com um tiro só Não, não dá não, pela angulação, não, pera aí, deixa eu ver aqui, se dá pra pegar um ângulo que mata 3, será que mata? Matou, hahaha que massa, eu não dou tempo pra fazer nada Não, 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 não Esse rifle em 30.0 cara é bom demais, é por isso que eu prefiro ele do que o rifle semi-automático O rifle semi-automático o máximo dele é 15.0, então eu prefiro dano, dano é uma coisa que eu prezo mais nesse jogo aqui, porque é o seguinte, quanto mais dano a arma tiver menor bala, menos bala tu vai gastar pra matar o inimigo, então além de matar o inimigo rápido, vai matar o inimigo com menos bala, vai economizar bala Então pra mim é só, é muito bom frio, eu tenho bastante bala de rifle, o que vai ser necessário na frente, como eu disse Que as vezes é bom. Oh. Professor, go. Fio. Ok. Vamos ver o que é que tem por aqui, tem umas coisinhas por aqui que eu tinha que pegar, aqui eu já peguei né? Não, aqui não, no outro que tem barril. Lembrando gente, que a gente está na parte final do Resident Evil. Quer dizer, a parte, está no sinãozinho já na parte do castelo do Resident Evil 4. A parte do castelo está quase acabando. Essa parte aqui da mira é uma parte bem legal, é uma parte que eu gosto bastante. Aqui é o seguinte, ali em cima tem o Doutor Salvador, ali o cara de Pontosserra e embaixo também tem... Tem aquele cara ali, tem outro aqui e outro aqui embaixo e aquele ali, não precisa matar. Primeiro a gente mata, vai matando, vou matar de rifle, 30 balas de rifle, acho que dá. Tem um cara dali, que vai subir dali. Só que eu quero comunicar munição, cara, então você tem o seguinte, matar ficar na faca. Poxa, eu rio o tiro duplo, achei que eu não consegui dar um tiro matando dois não. Tem um cara aqui ainda, vou ver se eu consigo matar ele logo. Lembrando o seguinte, cuidado com o chão. O que? Tá cheio de armadilha de osso. Mentindo a perna ele vai mais tocar. O rifle em 30.0 é bom por isso. Aqui a gente tem um tesouro. Só falta aquele cara ali de ganado, o resto agora é só o Doutor Salvador. Por enquanto, né? Morre, louco! Te vou fazer picadinho! Te vou fazer picadinho! Se não, eu preciso esquentar a cabeça com o Doutor Salvador. Pode ficar tranquilo. Ele tá ali em cima e não vai chançar. Pode ficar de boa. É só o seguinte. Pega o rifle. Mete no meio. Lembrando que tem outro Doutor Salvador ali, acontecendo naquela porta ali. Tem outro Doutor Salvador na parte de baixo. Departado Brasil. Segundo Doutor Salvador ou Doutor jogatinho. Tem hai, tem a ser. Tem outra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando você subir aqui em cima vai encher de ganado aqui embaixo A CIDADE NO BRASIL Lembrando que o outro Doutor Salvador que tem ali embaixo Ele não vai te encher o saco Enquanto você não chegar perto dele Aqui você pode ficar tranquilo É só não descer pela escadinha ali Basta me ouviu Pronto Esses aqui acabaram agora Dedo volta ali embaixo Fala o seguinte Pega aqui o que tem para pegar O que é? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. . 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 A Stryker, acho que vou deixar ela com 14 balas mesmo. Porque já é muita bala já pra uma 12, né? A outra a gente ficava com 8 balas, já era o bastante. A gente já fazia tudo o que precisava com ela, né? 14 balas acho que é bastante coisa já. Tá bom, não vou ficar gastando dinheiro com o negócio mais não. Com a capacidade mais não, só com os outros. Ah, aqui é o seguinte. A gente bota a chave. E esse capítulo termina. É um capítulo rápido, fácil. Bem legal, inclusive. E no próximo capítulo a gente vai enfrentar o Salazar, cara. Que é casca grossa. Assim, não é tão, tão difícil não. Só que tu gasta um bocadinho de munição. Antes de chegar nele, na verdade, antes de chegar nele tu gasta um bocadinho de munição, entendeu? Às vezes tu chega lá com pouca munição e pouca vida. O que torna ele um pouco difícil. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, se te ajudou em alguma coisa, curte e se inscreva no canal.